Eu quero trazer uma dica para os nossos seguidores da loja Iótica Alana Modas, isso mesmo, você está precisando renovar os seus óculos, fazer o seu exame de vista, marque já hoje mesmo pelo zap 81997804862, porque o doutor Hilton Pimentel vai estar em São Bento do UNA dia 6 de fevereiro, para fazer o seu exame de vista, isso mesmo, são mais de 20 anos cuidando da saúde dos olhos, do povo da nossa cidade, doutor Hilton Pimentel, dia 6 de fevereiro, marque já o seu exame agora mesmo, não perca essa oportunidade, doutor Hilton Pimentel. Pois é, olha aí, doutor Hilton Pimentel, um grande abraço para ele.